Música Adoção e proteção integral é o tema deste seminário estadual que a Assembleia Legislativa cedia nesta quinta-feira, dia 1º de junho. O evento é realizado no Auditório Antonieta de Barros e a iniciativa foi da OAB e do Grupo Hope House, que atende crianças e adolescentes de serviços de acolhimento e de comunidades de Florianópolis. Crianças e adolescentes precisam viver em família e a adoção é um dos mecanismos possíveis de colocação de crianças em famílias. Existem desafios no sentido principalmente sobre as crianças maiores, que ainda ficam muito tempo em serviços de acolhimento, e também pensar na proposta que é de ampliação do perfil dos pretendentes à adoção para abarcar essas crianças que passam muito tempo, porque são crianças maiores, crianças acima de 6 anos que têm maior dificuldade de colocação em família. O evento foi realizado em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, presidida pelo deputado Pepe Colasso. Nós temos hoje mais de 3 mil pessoas, famílias, que estão na lista de espera para ter a oportunidade de adotar uma criança, e apenas 200 crianças que estão nessa espera também de ganhar uma família. Então nós temos que provocar esse debate para que a gente exerça mais legislações que não criem morosidade para chegar nesse bem comum, que é ter a oportunidade de uma criança e de uma família poder ter um ar. A Suzana é psicóloga e mãe adotiva de um jovem com paralisia cerebral que ela e duas filhas receberam em casa quando ele ainda era bebê. Ela também é diretora técnica da APEGA, Associação Pernambucana de Grupos de Apoio à Adoção, e veio falar sobre a importância deste trabalho. Temos que preparar pretendentes, preparar muito bem os pretendentes, para que eles possam receber esse tipo de crianças que são fora da faixa. Precisamos trabalhar com as escolas para que as escolas possam recebê-los, porque as crianças quando vêm maiores, elas vêm com muitas defasagens, defasagens de aprendizado, aliás, defasagens de tudo, eles não têm noção nenhuma do que é uma família, como funciona uma família, como funciona uma sociedade. Porque é quando a criança chega que os desafios acontecem. Nasce um pai e nasce um filho, e não é fácil. A programação inclui palestras e debates sobre diversos temas ligados à adoção. A assistente social aposentada do Juizado da Infância de Porto Alegre, Silvia Nabinger, é doutora em Direito de Família e consultora internacional pela infância. Ela defendeu a importância da capacitação dos mediadores da adoção, que trabalham nos abrigos e no Poder Judiciário. De acordo com Silvia, muitos problemas que as crianças adotadas apresentam não vêm das famílias de origem, mas do tempo prolongado nos abrigos ou acolhimentos familiares. E é preciso formar os profissionais que atuam na construção psíquica dessas crianças e no atendimento às famílias que querem adotar. E daí vem o papel de todo o Judiciário, de toda a engrenagem, do tempo que eles passam, que às vezes é excessivo, da forma como eles são abruptamente colocados, fazendo essa travessia de um lar ao outro, sem preparo nem da criança, nem dos que recebem. Então, o número de fracassos é muito grande se não for feito um enquadre adequado de cada adoção. O seminário é voltado para advogados, psicólogos, assistentes sociais, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, entre outros profissionais que atuam na área da adoção. Mas a participação foi aberta a todos os interessados. Ao longo do dia, a programação também inclui temas como o direito à convivência familiar e comunitária e questões de gênero e diversidade sexual nos processos de adoção. 25 de maio foi o dia nacional da adoção e o evento foi realizado para marcar a data.